São todas KW-12V, mas nenhuma destas bobinas são iguais, quando você não consegue ver o número especificado na bobina como esta daqui, e simplesmente ver esta sigla KW-12V. A que não possui nem válvula e nem pino é a 067. A que possui pino e não possui válvula é a 077. A que possui válvula e não possui pino é a 094-93. E a que possui pino e possui válvula é a bobina 097 da ignição Hall. Então está aí a dica para reconhecer uma bobina de ignição quando você não consegue ver o número. Se inscreva no canal se você gostou, compartilhe com os amigos, dê o seu joinha. Obrigado por prestigiar o canal.